E nós voltamos ao Palácio do Planalto, onde daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia que regulamenta o programa Ciência Sem Fronteira, que prevê a concessão de até 100 mil bolsas de estudo em quatro anos. O anúncio do Ciência Sem Fronteiras foi feito em 26 de julho pela presidenta Dilma Rousseff durante uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Revejam o trecho do discurso. Eu acredito que o Brasil Sem Fronteiras, ele articula duas agendas fundamentais para o Brasil, a agenda da educação com a agenda da inovação. E daí os ministros Mercadante, Haddad e Paim estão de parabéns, porque de fato foi possível, através desse esforço, também fazer essa articulação intra-governamental, porque ela é essencial. A articulação entre a educação e a inovação. Este caminho que nós estamos trilhando foi muito bem lembrado, ele já foi percorrido por outros países. Ele é percorrido hoje por outros países. E eu não lembro mais o conselheiro que lembrou como é desproporcional a presença de alunos de origem de países asiáticos vis-à-vis ao Brasil. Eu quero novamente enfatizar três aspectos do Ciência Sem Fronteiras que eu considero muito importante. Primeiro, nós não estamos fazendo um programa baseado no quem indica. Nós estamos criando no Brasil ações orientadas pelo mérito. Dentro de um quadro de um grande esforço de garantir que as populações mais pobres desse país tivessem acesso ao mérito. E a repórter Ana Gabriela Salles, que está no Palácio do Planalto, tem outras informações sobre o programa Ciências Sem Fronteiras. Ana? Oi, Adriana. Bom, desde que o programa Ciências Sem Fronteiras foi lançado, 4 mil bolsas de estudo foram ofertadas por meio de editais como os que vão ser lançados aqui hoje. Além disso, 2 mil vagas foram destinadas a universidades de todo o país para que elas indicassem estudantes para estudar no exterior. E aqui ao meu lado eu estou com um deles, é o André Barros Togal, estudante do sétimo semestre de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília, e ele já se prepara, já arruma as malas porque ele vai ser um dos bolsistas lá em San Diego, na Califórnia. Bom, André, qual a expectativa para essa oportunidade que se abriu aí para você? Bem, a expectativa é bem grande, estou bem nervoso com essa viagem, vou viajar dia 4 de janeiro. É uma grande oportunidade também, para eu poder, acho que é uma chance única que não aconteceria se não fosse a bolsa. Você acredita que esse programa veio então para dar essa oportunidade para outros estudantes como você? Com certeza, todos os estudantes do Brasil estão hábitos a participar desse... E o que você vai buscar lá fora? Que tipo de qualificação? Pois é, eu vou me graduar em Engenharia Mecânica, tudo para aprender mais, talvez fazer uma pós-graduação mais tarde também. E trazer o seu conhecimento de volta para o país. Com certeza, com certeza, ajudar o Brasil a crescer. Tá certo, muito obrigada pela entrevista ao vivo. Bom, a cerimônia começa daqui a pouquinho aqui no Palácio do Planalto, e é bom lembrar que, é bom ficar de olho, a partir de hoje deve estar disponível no site do Ciência Sem Fronteiras, as inscrições para mestrado e doutorado no esquema Sanduíche, aquele em que o estudante faz parte do curso no exterior e parte do curso aqui. Voltamos com você, Adriana. Ok, só lembrando, o site é www.cienciassemfronteiras.cnpq.br. Lembrando também que nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações do Palácio do Planalto. E você pode acompanhar aqui conosco, pela NBR, pelos canais da NET, Sky, OiTV, Embratel, ou então pela sua operadora local, pela internet, no nosso site ou no da Presidência da República, e ainda no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho